ALÔ VOCÊ DO YOUTUBE VAMOS FAZER O TUTORIAL DE UM TROCADOR DE CALOR UM WITTE EXCHANGER FEITO NO PROGRAMA CRIO PARAMETRIC AQUI ESTA O NOME DO TROCADOR DE CALOR TEM O CONJUNTO FEITO NO CRIO PARAMETRIC TEM O DESENHO DETALHADO DO NOSSO CONJUNTO VAMOS FAZER ESTE CONJUNTO VAMOS SER OITO VÍDEOS NA SEQUENCIA NÓS VAMOS FAZER AS PEÇAS E NA SEQUENCIA OS SUBCONJUNTO EU TENHO AQUI O DESENHO EM PDF PARA VOCÊ ACOMPANHAR E FAZER O TUTORIAL ESTE DESENHO VOCÊ BAIXA AQUI NA DESCRIÇÃO DO CANAL ESTA TODO DETALHADO AQUI NÓS VAMOS COMEÇAR FAZENDO O CONJUNTO DO CASCO NESTE PRIMEIRO VÍDEO VAMOS FAZER ALGUMAS PEÇAS NO PRÓXIMO VÍDEO FAZER O SUBCONJUNTO VAMOS VOLTAR AQUI PARA O CREO E VAMOS COMEÇAR O NOSSO TUTORIAL ESTOU NA TELA INICIAL DO CREO PARAMETRIC A PRIMEIRA COISA QUE EU VOU FAZER É SELECIONAR UM DIRETÓRIO DE TRABALHO VOU DAR UM CLICK CLICK E TENHO AQUI UMA PASTA CRIADA NO MEU DISCO C UMA PASTA PARA COLOCAR OS MEUS DESENHOS AS MINHAS PEÇAS ESTA CRIADO AQUI NO DISCO C CRIE UMA PASTA PARA VOCÊ GUARDAR OS DESENHOS DENTRO E DIRECIONE O DIRETÓRIO DE TRABALHO VOU CANCELAR VAMOS COMEÇAR AQUI VAMOS VER NO PDF VOU COMEÇAR FAZENDO AS PEÇAS DO CASCO A PRIMEIRA PEÇA QUE EU VOU FAZER VAI SER A FLANGE ESTA FLANGE AQUI DA FRENTE O ITEM 1 VAMOS AUMENTAR AQUI VOU COMEÇAR COM ESTA PEÇA AUMENTAR MAIS UM POUCO POSICIONAR AQUI VOU COMEÇAR FAZENDO ESSES DIAMETROS AQUI O DIAMETRO EXTERNO 636 E O DIAMETRO INTERNO 485 E A ESPESSURA DE 51 VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR AQUI EM NEW ESTA SELECIONADO PARTE ESTA SELECIONADO SOLID VOU ENTRAR COM O NOME DA PEÇA VOU DESMARCAR AQUI USE DEFAULT TEMPLATE E VOU COLOCAR O NOME DA PEÇA O ITEM 1 VAI SE CHAMAR FLANGE DIAMETRO 636 ESTA SELECIONADO POR 51 O NOME ESTA AQUI VOU TIRAR OS ESPAÇOS PRA NÃO DEIXAR O SPAÇO NÃO NÃO ACCEITO O NOME VOU COLOCAR TRAÇOS VOU RECOLHER E DEIXAR SO O X AGORA ESTA CORRETO O NOME VOU DIGITAR OK VOU SELECIONAR CLICAR EM MMNS PARTE SOLID CLICAR EM OK CLICAR EM SKETCH CLICAR EM PLANE CLICAR EM FRONT CLICAR EM SKETCH CLICAR EM SKETCH VIEW CLICAR EM SKETCH VIEW CLICAR EM BOTÃO DIREITO E CLICAR EM SKETCH VIEW CLICAR EM SKETCH VIEW CLICAR EM SKETCH VIEW CLICAR EM SKETCH VIEW CLICAR EM PLANE NÃO PRECISO MAIS DO PLANE CLICAR EM CIRCULO CLICAR NA ORIGEM E DESENHAR O CIRCLE CLICAR NA ORIGEM E DESENHAR O CIRCLE CLICAR EM ESC CLICAR EM ESC ELE COLOCA AS QUOTAS PARA A DIMENSION CLICAR NA DIMENSION CLICAR EM SKETCH VIEW ELE COLOCA VAMOS VER NO PDF A MAIOR É 636 VAMOS VOLTAR ELE COLOCA 636 E DAR ENTER CLICAR NA MENOR 2 VEZES SELECIONAR TUDO VAMOS VOLTAR LÁ DIGITAR 485 VAMOS VOLTAR PARA O NX DIGITAR 485 E DAR ENTER ESTÁ FEITO O ESBOÇO CLICAR NA OZW VOU TERMINAR MEU SKETCH CLICAR EM OK VOU GIRAR E CLICAR EM ORIENTAÇÃO DE VIEW CLICAR EM STANDARD ORIENTATION CLICAR EM EXTRUDE ESTA SELECIONADO A PEÇA JÁ ESTA SELECIONADO O SKETCH SÓ VOU ENTRAR COM A MEDIDA VOU SER 51 ENTER ESTA FEITO A PEÇA A PRIMEIRA PEÇA A UNIKA COISA QUE EU VOU FAZER VOU MUDAR PARA SYMMETRIC FICOU METADE PARA CADA LADO VOU CONFIRMAR O COMMANDO ESTA FEITO O DESENHO INICIAL DA PEÇA VOU CLICAR EM SHADE WIFE ADDED DEIXAR ASSIM TIRAR O REFLEX CLICAR NO VASIO E VOU SALVAR O MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO O PRIMEIRO SAVE PEDE PARA CONFIRMAR O NOME VOU CLICAR OK VAMOS VER NO PDF VOU FAZER AQUI ESTE DIAMETRO DE 558 POR 5 DE PROFUNDIDADE VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR AQUI EM SKETCH VOU SELECIONAR ESTA FACE E VOU CLICAR AQUI EM SKETCH VOU CLICAR AQUI PARA AJUSTAR A VIEW SKETCH VIEW VOU CLICAR EM CIRCLE E VOU DESENHAR A CIRCLE CLICAR NA ORIGEM E DESENHAR O CIRCLE VOU CLICAR ESC NO TECLADO VOU CLICAR DUAS VEZES NA DIMENSION VAMOS CONFIRMAR A MEDIDA 558 VAMOS VOLTAR PARA O CREO DIGITAR AQUI 558 E DAR ENTER ESTA FEITO O MEU SKETCH VOU TERMINAR O SKETCH CLICAR OK CLICAR AQUI PARA AJUSTAR A VIEW STANDARD ORIENTATION CLICAR EM EXTRUDE JÁ ESTA SELECIONADO O SKETCH VOU MUDAR AQUI PARA CORTAR CLICAR E MUDAR A DIRECTION CLICAR EM DIMENSION CLICAR EM DIMENSION E CLICAR EM DIMENSION VAMOS VOLTAR AQUI PARA O CREO VOU CLICAR AQUI EM SKETCH VOU SELECIONAR AQUI ESTA FACE VOU CONFIRMAR O SKETCH VOU CLICAR AQUI PARA AJUSTAR O SKETCH VIEW VOU CLICAR EM LINE E VOU FAZER AQUI UMA LINE DE CONSTRUÇÃO VOU CLICAR AQUI EM CONSTRUTION MOD VOU CLICAR NA ORIGEM E VOU DESENHAR UMA LINE ATÉ AQUI DAR UM CLIC AQUI VOU CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE E VOU FAZER OUTRA LINE CLICAR AQUI E FAZER ATÉ O QUADRANTE VOU CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE VOU CLICAR AQUI EM DIMENSION VOU CLICAR AQUI NESTA LINE E VOU CLICAR AQUI DO LADO COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE VAMOS VER NO PDF QUANTO QUE É A DIMENSION TENHO AQUI 592 VAI SER RAIO DIVIDIDO POR 2 VAMOS VOLTAR LÁ AQUI VAI SER 592 DIVIDIDO POR 2 E DAR E DAR Então Está 296 ESTA ESTA EM DIMENSION VOU CLICAR NELA CLICAR NESTA OUTRA LINE CLICAR ENCIMA BOTÃO DO MEIO DO MOUSE AQUI VAI SER 10º VAMOS VER NO PDF E把它 confirmar AQUI É 5º É 10 corners VOU CLICAR VOTAR PRA O CREW AJdetAR 5 E DAR ENTER então está feito o meu centro está definido o centro da furação vou clicar em círculo vou tirar aqui o modo de construção e vou fazer o meu círculo aqui vou dar ESC vou clicar aqui na dimensão e digitar o valor aqui vamos confirmar no PDF então é 22 vamos voltar para o CRIO 22, ENTER então está feito o meu furo o sketch do furo vou terminar aqui o sketch vou clicar aqui em standard orientation vou clicar em extrude ele selecionou já o sketch já estava selecionado vou mudar aqui para cortar remover material e vou mudar aqui o sentido do corte a dimensão aqui vamos clicar na seta então aqui está passante valor de profundidade a dimensão eu vou colocar aqui até o próximo até a próxima face vou clicar aqui então ele veio até essa face vamos girar aqui está aqui vou clicar novamente aqui em standard orientation e vou confirmar aqui o meu extrude então está feito o primeiro furo aqui vou clicar aqui em save vou continuar aqui vou clicar aqui em pattern vou clicar aqui para mudar para axis vou ligar o eixo clicar aqui e clicar em axis display então está mostrando o eixo vou clicar no vazio então vou selecionar o eixo vou clicar aqui a distância aqui vamos voltar no pdf são 36 furos vamos voltar então aqui são 36 furos enter e a distância aqui o ângulo é 10 graus enter então está feito vamos mudar aqui para front então está feito o pattern da furação vou confirmar aqui o comando então está feita a furação vou clicar no vazio para tirar seleção vou desligar o eixo vou clicar aqui standard orientation e vou salvar aqui meu trabalho está pronto a flange do casco que nós vamos usar também no bonê para fazer o bonê então agora vou clicar aqui no nome da peça selecionar clicar com o botão direito e vou colocar o material clicar em edit material vou clicar aqui standard material duas vezes vou clicar em ferros metal e vou selecionar aqui esse Stanley Steel e vou dar ok vou clicar no vazio para tirar seleção então está colocado o material na peça vou clicar aqui na peça selecionar a peça toda vou clicar aqui em aparência em view clicar em aparência e vou selecionar aqui este ícone aqui ó PTC Standard Steel vou clicar nele então mudou a cor da peça aparência vou clicar em save vamos ver aqui no PDF para continuar agora vou fazer o item 2 o item 2 é cilindro 20 polegadas schedule 60 então o dimensional está aqui ó vamos aumentar aqui um pouco então tem aqui de parede 20.6 e o diâmetro externo é 508 vamos vir aqui na lista de schedule então estou na tabela de tubo schedule eu tenho aqui a dimensão de 20 polegadas está aqui tubo de 20 vamos aumentar aqui e eu tenho aqui schedule 60 então o diâmetro interno está aqui 466.76 e o externo 508 vamos voltar para o CRIO então vou clicar em novo está selecionado parte está solid e vou entrar com o nome então aqui é cylinder traço 20 traço polegadas traço schedule 60 e o comprimento do tubo a dimensão está aqui ó 2250 que é o comprimento da peça vamos voltar lá para o CRIO então aqui por 2250 vou desmarcar use default template vou dar ok vou selecionar mmns party solid e clicar ok vou clicar em sketch vou ligar o plano vou clicar neste plano e vou confirmar o sketch vou clicar aqui para ajustar o sketch view vou clicar em círculo e vou clicar na origem e desenhar a minha circunferência vou clicar na origem de novo e desenhar outro círculo clicando aqui vou tirar o plano vou dar ESC vou clicar aqui nesta cota aqui duas vezes aqui o externo vai ser 508 enter vou clicar duas vezes nesta cota vamos ver no PDF então a dimensão interna é 466.76 o schedule é 60 vamos voltar lá então aqui vai ser 466.76 enter então está feita a parede do tubo vou terminar o sketch vou clicar aqui para standard orientation vou clicar em extrude vou mudar a direção vou entrar com a medida aqui 2250 vamos confirmar no PDF então a medida está aqui 2250 vamos voltar para o crew está aqui o dimensional está para o lado que eu quero vou clicar aqui standard orientation então está para este lado vou confirmar o extrude então está feito o tubo o início do nosso desenho vou clicar em save o primeiro save ele pede para confirmar o nome vou dar ok vamos vir aqui no PDF para continuar agora eu vou fazer esta furação para este tubo então é um furo de 114.5 eu tenho aqui na parte de baixo e tenho na parte de cima o primeiro centro está 179 e no centro do tubo então vamos voltar para o crew eu vou clicar aqui em sketch vou ligar o plano vou selecionar este plano aqui o top e vou confirmar o sketch vou clicar aqui em clip module então ele cortou no plano que eu estou trabalhando vou tirar a visibilidade do plano vou clicar aqui em círculo vou aproximar não vou ajustar a vista aqui vou continuar deste jeito vou clicar aqui no eixo e vou desenhar o meu círculo vou dar ESC então tem a cota aqui de centro vou clicar aqui e puxar aqui para fora vou clicar aqui na cota e puxar para fora então vou dar dois cliques aqui aqui é 179 enter vamos confirmar no pdf então está aqui 179 o centro o centro está no meio e o diâmetro é 114,5 vamos voltar para o crew então vou clicar duas vezes aqui aqui é 114.5 enter vou clicar no vazio vou clicar aqui no furo e puxar então ele só mexe na cota ele já está alinhado no eixo então é só confirmar aqui a cota para 179 enter então meu furo está definido meu sketch está pronto vou dar ok vou clicar aqui em extrude então ele está passando para cá vou mudar para cortar e vou selecionar aqui até a próxima face vou dar um clique então está correto vem até essa face vou dar ok aqui para fazer o extrude vou clicar aqui em standard orientation e vou salvar aqui até o momento vamos ver aqui no pdf para continuar então agora vou fazer este outro furo na parte de baixo aqui no nosso tubo então a distância aqui é 20 e 49 vamos voltar para o crew então vou clicar aqui em sketch vou ligar o plano para selecionar vou selecionar este plano vou dar ok em sketch vou ligar desligar o plano e vou clicar aqui em clip module para fazer o corte no plano vou clicar em círculo vou clicar aqui no eixo para fazer a restrição e vou desenhar o meu círculo vou dar ESC vou clicar nessa dimensão e arrastar aqui para fora vou clicar no círculo no diâmetro e arrastar para fora vou clicar aqui duas vezes na dimensão vamos confirmar no PDF então aqui é 20 e 49 o centro vamos voltar para o crew então 20 e 49 enter vou clicar duas vezes no diâmetro aqui é 114.5 enter então está definido o meu centro o meu sketch vou dar ok vou clicar aqui em extrude vou mudar a direção então está indo para baixo vou mudar aqui para cortar e vou mudar aqui para até o próximo até a próxima face vamos girar a vista para ver então está aqui está cortando vou clicar aqui para fazer o extrude vou clicar aqui standard orientation e vou salvar aqui meu trabalho até este momento vamos ver no PDF agora vou fazer este furo de 49 e o centro 649 então é o furo do drena aqui do nosso casco vamos voltar lá para o crew então vou clicar em sketch vou ligar o plano vou clicar aqui neste plano e vou confirmar o sketch clicar em sketch agora eu vou girar a vista então vou desligar o plano vou clicar em clip module e vou ajustar a vista o sketch view vou ajustar aqui aproximar vou clicar em circle vou clicar aqui no eixo para fazer já uma restrição e vou abrir o meu circle vou dar ESC vou clicar nesta dimensão arrastar para o lado clicar nesta dimensão arrastar deste lado vou clicar duas vezes na cota vamos confirmar no PDF então é 649 e 49 vamos voltar lá então aqui é 649 enter vou clicar aqui duas vezes aqui é 49 enter então está feito o sketch vou terminar aqui e clicar ok vou clicar aqui em standard orientation vou clicar em extrude o sketch já está selecionado vou clicar para cortar e vou mudar a direção para baixo vou clicar aqui até o próximo vamos girar aqui para ver então está feito o furo aqui ó vou clicar para confirmar vou clicar aqui em standard orientation vou clicar no vazio para tirar seleção e vou clicar em save vou selecionar aqui o tubo então selecionou toda a peça vou clicar aqui em view vou clicar aqui na seta em aparência e vou selecionar aqui o material transparente vou selecionar este material de aparência ptc glass então ficou transparente vou clicar aqui no material na peça clicar com o botão direito clicar aqui edit material vou selecionar aqui standard materials dois cliques ferros metal e vou selecionar aqui Stanley Stewell e vou dar ok vou clicar no vazio para tirar seleção e vou salvar aqui meu trabalho vamos ver no pdf para continuar então agora vou fazer o item 6 o item 6 shell cover é a tampa do casco então está detalhado aqui embaixo o dimensional vamos voltar para o crio então vou clicar aqui em novo está parte selecionado está solid vou entrar com o nome então é shell traço cover vou desmarcar e use default template vou dar ok vou selecionar mmns parte solid clicar em ok vou maximizar a janela vou clicar em sketch vou ligar o plano vou selecionar este plano o plano direito vou clicar em sketch vou ajustar a vista clicar sketch view vou desligar o plano vou começar a desenhar vamos ver no pdf aumentar aqui um pouco vou começar a desenhar este perfil 20.6 por 40 e o diâmetro vamos voltar para o crio vou clicar em line e vou fazer o meu perfil aqui em cima vou clicar deste lado vou vir até o eixo está horizontal vou clicar vou descer um pouco não vou deixar igual aparece o ícone de igual vai ficar no mesmo comprimento vou clicar aqui do lado vou vir para cá e clicar deixando igual dar um clique vou clicar com o botão do meio do mouse vou dar ESC vou clicar nesta cota e arrastar aqui para o lado vamos ver no pdf então o diâmetro aqui é 508 vamos voltar lá para o crio então vou clicar aqui duas vezes vou digitar aqui 508 barra dividido por 2 enter então ele colocou a dimensão que eu quero 254 vou clicar do lado vou aproximar aqui em cima vou clicar nesta dimensão levar para cá clicar nesta dimensão levar para cima vou clicar aqui duas vezes vamos ver no pdf então é 20.6 vamos voltar então 20.6 enter vou aproximar aqui vou clicar duas vezes nesta dimensão aqui é 40 enter vou clicar no vazio então está feito aqui meu sketch inicial aqui do perfil na parte de cima aqui ó esse sketch vou fazer o círculo aqui ó raio de 77 e raio de 425 vou voltar aqui para o crio vou clicar aqui em círculo vou aproximar do meu desenho vou passar aqui neste endpoint para alinhar descer aqui está vertical vou clicar e desenhar aqui até o endpoint para ficar coincidente vou continuar aqui vou fazer outro círculo vou clicar aqui no eixo vou clicar aqui na minha circunferência tangente vou dar ESC vou puxar aqui a dimensão para cá vou afastar aqui um pouco vou clicar aqui para cortar o segmento delete segmento vou cortar a circunferência aqui ó clicar e arrastar clicar e arrastar então vou deixar esta parte que eu preciso vou cortar aqui em cima clicar e arrastar clicar e arrastar no círculo aqui também clicar e arrastar vou dar ESC vou clicar aqui duas vezes no raio aqui é 7 e 7 vamos ver no PDF para confirmar então o raio é 7 e 7 e aqui é 4 e 2 e 5 vamos voltar lá então 7 e 7 ENTER vou clicar aqui duas vezes aqui é 4 e 2 e 5 ENTER vou clicar no vazio vou clicar aqui em LINE e vou fazer uma linha aqui embaixo clicar aqui no Endpoint e desenhar a linha deixando aqui igual a este segmento então vou vir aqui a hora que ficar igual vai ficar verde lá vou clicar vou clicar aqui com o botão do meio do mouse vou clicar em círculo vou vir aqui alinhar pegar este centro e clicar aqui em cima pegando este Endpoint vou afastar um pouco continuo em círculo vou clicar aqui neste centro e vou pegar a tangência aqui ó vou dar ESC vou clicar aqui para deletar o segmento e vou cortar a minha circunferência tudo que eu não preciso clicar e arrastar clicar e arrastar aqui também clicar e arrastar vou cortar aqui o círculo clicar e arrastar aqui dentro também clicar e arrastar clicar e arrastar clicar e arrastar aqui então está definido meu sketch está feito o sketch vou terminar aqui e clicar em ok vou mudar aqui para Standard Orientation vou clicar aqui em revolve vou selecionar o item aqui que é o centro de giro então vou vir aqui no eixo clicar aqui e clicar aqui para mostrar a coordenada do sistema então está aqui vou clicar no vazio e vou clicar neste eixo Z que vai girar em volta deste eixo ele já faz o desenho já está feito vou clicar aqui para terminar o revolve vou clicar aqui Standard Orientation vou clicar no vazio para tirar seleção e vou salvar aqui o nosso trabalho o primeiro save ele pede para confirmar o nome vou dar ok vamos ver no PDF para continuar então agora vou fazer o item 11 o item 11 é um tubo de 4 polegadas Schedule 80 é esse item aqui vamos aumentar mais aqui então aqui está o dimensional do tubo o diâmetro interno vamos ver aqui na tabela de Schedule então tem aqui 4 polegadas o externo é 114.3 e o Schedule 80 é 97.18 vamos voltar lá para o CREO então vou clicar em novo está a parte selecionada está solid vou entrar com o nome então vai ser tube traço 4 polegadas traço polegada traço Schedule 80 vou desmarcar use default template vou dar ok vou selecionar mmns party solid clicar ok vou aumentar a janela vou clicar em sketch vou ligar o plano clicar aqui para ligar o plano e vou selecionar este plano e confirmar o sketch vou ajustar a vista clicar sketch view e vou desligar o plano vou clicar em círculo vou clicar na origem e desenhar o meu círculo clicar na origem e clicar aqui fazer outro círculo vou dar ESC vou clicar aqui na dimensão puxar aqui do lado clicar nessa dimensão puxar aqui para cima vou clicar aqui duas vezes aqui é 114.3 enter vou clicar aqui duas vezes vamos confirmar no PDF então o diâmetro aqui do schedule 80 é 97.18 vamos voltar então aqui é 97.18 enter então está feito o desenho do tubo o sketch vou dar ok vou girar aqui para standard orientation vou clicar em extrude o sketch já estava selecionado vamos ver o comprimento o comprimento é 245.8 vamos voltar para o crew então vou entrar aqui com 245.8 enter vou clicar aqui para ajustar novamente e vou confirmar aqui o comando então está pronto a extrusão vou clicar aqui para salvar confirmar o nome dar ok vamos ver aqui no PDF para continuar agora vou fazer este alívio com o raio de 233.4 vamos voltar para o crew vou clicar aqui em sketch vou ligar o plano vou clicar aqui neste plano front e clicar em sketch vou desligar o plano vou clicar aqui para ajustar o sketch view e vou clicar aqui em clip model vou clicar em círculo vou afastar aqui a minha vista vou clicar no aixo para restringir e vou pegar o end point aqui do canto a aresta aqui clicar aqui vou afastar um pouco vou dar ESC vamos ver esta dimensão vou clicar e puxar aqui perto vamos ver aqui no PDF tem um raio de 233.4 então vamos voltar lá eu vou clicar na dimensão e vou mudar aqui para raio colocar radios e entrar com o raio então o raio é 233.4 enter então está feito o desenho vou clicar aqui para terminar o sketch vou clicar aqui standard orientation vou clicar em extrusão o sketch está selecionado vou clicar aqui para mudar para simétrico e vou entrar com o diâmetro do tubo um pouco maior vou clicar aqui vou colocar aqui 120 enter vou clicar aqui para olhar vou clicar aqui direito então o tubo está passando aqui o que eu quero vou clicar para remover vou clicar novamente aqui standard orientation é isso que eu quero vou confirmar o comando vou clicar aqui standard orientation aproximar um pouco então está feito o alívio vou tirar aqui a marcação está feita a minha peça vou clicar aqui para tirar o eixo também e coordenadas e vou salvar o meu trabalho até este momento vamos ver no PDF para continuar agora vou fazer este furo de 44.5 ele está perpendicular com o alívio que nós fizemos vamos voltar para o crew vou clicar aqui sketch vou ligar o plano vou clicar aqui neste plano e vou clicar aqui confirmar o sketch vou clicar em clip model então ele fez um corte para mim no plano vou clicar aqui para ajustar o sketch view vou aproximar a minha vista vou desligar o plano vou clicar em círculo vou clicar no eixo e vou fazer meu círculo dar outro clique aqui vou dar clicar nesta dimensão levar aqui para o lado clicar nesta dimensão levar para o lado vou clicar aqui duas vezes vamos confirmar no PDF então é 100 e o diameter 44.5 vamos voltar então aqui é 100 enter vou clicar aqui duas vezes aqui é 44.5 enter clicar no vazio então está feito o meu sketch vou tirar o clip model vou clicar aqui para terminar o sketch clicar ok e vou girar aqui o standard orientation vou clicar aqui em extrude ele já selecionou já estava selecionado vou aproximar aqui vou clicar para cortar e vou mudar aqui para até o próximo até a próxima face clicar e confirmar aqui o comando vou clicar aqui standard orientation está pronta a minha peça aqui vamos ajustar um pouco na tela e vou salvar aqui até o momento vamos ver no PDF para continuar agora vou fazer o item 4 que é o olhar aqui do nosso casco então o item 4 é lifting lug está desenhado aqui está detalhado aqui vamos voltar para o CREO vou clicar em novo está selecionado o parte está solid vou entrar com o nome lifting vou colocar aqui o traço para tirar espaço plug vou desmarcar use default template e vou dar ok vou selecionar mmns part solid e ok vou clicar aqui em sketch vou ligar o plano clicar aqui vou clicar neste plano no plano direito e confirmar o sketch vou girar aqui o sketch view dar um clique e vou tirar o plano vou clicar aqui para fazer o contorno clicar em line vou começar o desenho aqui em cima clicar aqui descer está vertical vou clicar no eixo vou vir para a direita vou ficar em cima do eixo e vou clicar aqui está horizontal e vou clicar aqui em cima deixando igual a esta linha então ficou igual vou clicar clicar com o botão do meio do mouse e vou dar ESC vou clicar aqui nesta dimensão levar aqui embaixo clicar nesta outra dimensão levar aqui clicar nesta dimensão levar aqui do lado vamos ver no PDF vou aumentar aqui a vista então a dimensão aqui do olhar é 180 por 45 vamos voltar para o CRIO então aqui vai ser dois cliques vai ser 180 enter vou clicar aqui duas vezes aqui vai ser 90 enter vou clicar aqui duas vezes aqui é 45 enter então está feito o perfil inicial o aqui está centralizado vou continuar meu desenho vou clicar em círculo vou fazer um círculo aqui no aixo e desenhar o círculo vou afastar um pouco aproximar aqui vou dar ESC em círculo vou clicar em linha vou clicar aqui no endpoint e clicar na circunferência pegando a tangência apareceu o tangente e vou clicar vou clicar com o botão do meio do mouse continuo em line vou clicar aqui neste endpoint e clicar na borda do círculo pegando a tangência vou clicar com o botão do meio do mouse vou clicar aqui para cortar segmento vou cortar aqui dentro o círculo vou dar ESC vou clicar aqui no raio do círculo vamos ver no pdf o raio é 60 e a dimensão do centro é 80 vamos voltar lá então aqui é 60 enter vou clicar no vazio vou clicar em dimensão vou clicar aqui neste centro vou clicar aqui nesta linha clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse aqui é 80 enter então está definido aqui o centro vou clicar em círculo e vou fazer o círculo aqui dentro o furo do óleo vou dar ESC vou clicar aqui e puxar a cota aqui dentro clicar aqui duas vezes o diâmetro aqui é 60 enter vamos ver no pdf então está definido a espessura é 12.7 vamos voltar para o CRIO vou terminar meu sketch dar ok vou clicar aqui em standard orientation vou clicar em extrude vou mudar aqui para simétrico a dimensão aqui é 12.7 enter então está feito o olhar a dimensão que eu preciso vou confirmar o extrude vou clicar em standard orientation e vou salvar a minha peça o primeiro save ele pede para confirmar o nome vou dar ok vamos ver aqui no pdf para continuar vou fazer agora o item 3 que é a chapa embaixo do olhar item 3 lifting lug plate está detalhado aqui vamos voltar para o CRIO vou clicar em novo está selecionado o parte vou selecionar sheet metal e vou entrar com o nome então lift traço lug traço plate vou desmarcar use the font plate vou dar ok vou selecionar mmns part sheet metal clicar ok vou maximizar a janela vou clicar aqui em sketch vou ligar o plano e vou selecionar este plano aqui o plano front então este plano front vou clicar vou clicar em sketch vou clicar aqui para ajustar o sketch view e vou tirar o plano vou clicar em círculo vou clicar na origem e vou desenhar a circunferência vou clicar em line vou clicar aqui selecionar construction mode vou clicar na origem e vou clicar aqui no quadrante pegou a restrição vou clicar vou clicar com o botão do meio do mouse continue em line vou clicar na origem e clicar aqui na aresta do circle clicar com o botão do meio do mouse clicar na origem novamente clicar nesta aresta vou clicar com o botão do meio do mouse vou clicar aqui em delete segmento e vou cortar a circunferência aqui o externo vou clicar aqui para ajustar dar ESC aqui na janela clicar para ajustar então meu desenho está assim vamos afastar um pouco vou clicar nesta cota puxar aqui dentro vou clicar aqui duas vezes nesta cota vamos ver no pdf vamos aumentar aqui então esta cota o raio é 254 vamos voltar lá então vou entrar aqui com 254 enter vou clicar aqui em dimensão vou clicar aqui neste endpoint clicar neste endpoint vou clicar aqui em cima com o botão do meio do mouse e vou entrar aqui com 126 enter continua aqui em dimensão vou clicar aqui nesta linha vou clicar aqui no endpoint vou clicar aqui em cima com o botão do meio do mouse e vou entrar com a metade de 126 que é 63 enter então está centralizado o meu desenho está feito o meu perfil que eu preciso vou terminar aqui clicar em ok vou clicar aqui para ajustar stand orientation e vou salvar aqui meu trabalho até este momento o primeiro save ele pede para confirmar o nome vou dar ok o sketch aqui está selecionado vou clicar aqui em extrude ele já pegou o perfil vamos aproximar aqui eu não tenho espessura aqui aparecendo então vou clicar aqui extrude as well ele vai entrar com a espessura que eu quero aqui então vou clicar aqui aqui é 12.7 enter vamos ver aqui no pdf então tem espessura de 12.7 e a extrusão tem que ser para o lado de fora vamos voltar aqui então vou inverter o sentido aqui fazer ele para cima então está para fora vou entrar aqui com o comprimento vamos voltar no pdf então o comprimento é 210 vou mudar para simétrico e vou entrar aqui com 210 enter vou clicar aqui para ajustar standard orientation então está pronto a nossa peça a nossa chapa vou confirmar aqui o extrude vou clicar novamente para ajustar aproximar mais aqui vamos ver no pdf eu tenho um raio aqui de 15 vamos voltar lá eu vou clicar aqui em engineer e vou clicar aqui em round vou entrar com o raio é 15 enter e vou selecionar as arestas então vou clicar nesta aresta aproximar aqui vou clicar nesta aresta vou clicar nesta outra aresta se eu passar aqui não consigo pegar então vou girar a vista aqui vou pegar essa outra aresta vou clicar aqui para standard orientation e vou confirmar aqui o round vou aproximar mais aqui vou clicar aqui em save e está pronta a nossa chapa aqui a base do lifting lug do oil eu vou parar o tutorial neste momento senão vai ficar um vídeo muito longo nós vamos voltar no vídeo número 2 espero que você tenha gostado deste tutorial dê um like curta o meu canal compartilhe me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês este like este compartilhamento a inscrição é muito importante para mim um obrigado um abraço até o próximo um abraço um abraço um abraço